Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estava morrendo de saudades. Bom gente, eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje é um vídeo que eu sei que vocês estão muito curiosas pra saber de como eu organizo a minha agenda do blog e do YouTube, né? Do meu canal. Bom, então se vocês querem saber como é que eu organizo tudo isso, é só continuar assistindo o vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha se você gostar. Primeiramente, eu vou mostrar a minha agenda. A minha agenda é essa daqui. Ela não é muito bonitinha, mas só que ela tem um porém. Aqui você pode escrever com a caneta. Sabe aquelas canetas de lousa branca? Que falam quadro negro, né? Mas é lousa branca. Enfim, vai entender, né? Bom, pode riscar com ela aqui e depois você passa um paninho que vai sair. É tipo uma lousinha aqui. Então, é isso, gente. Por isso que eu escolhi ela, porque às vezes eu tenho que lembrar muito uma coisa. Então, eu marco aqui nessa capinha. Então, aí, sempre que eu vou pegar o caderninho, eu vejo, lembro e depois é só apagar. Bom, gente. Aqui eu colei umas figurinhas, como vocês podem ver, né? Pra ficar bonitinho também, porque não é tão lindinho esse fundo já. E eu não vou mostrar tudo detalhado, tá? Porque, assim, tem coisas que eu ainda quero fazer pra vocês, surpresas. Então, não é legal mostrar, né? Porque surpresas a gente não mostra. Bom, abrindo aqui a minha agenda. Aqui tem uma coisinha que meu namorado fez. Deixou aqui, ó. Eu amei. Então, toda vez que eu abro, eu vejo isso daqui, eu lembro. Aqui eu marco a data que eu comecei o canal. Aqui eu deixo uma frase que é escrita assim. O sonho é o começo de tudo. Porque se a gente não sonhar, a gente não vai correr atrás daquilo. Então, quando a gente sonha, a gente consegue, acredita. Então, a gente quer que realize e acaba realizando. Então, eu acho que essa frase combinaria muito comigo. Então, eu deixei ela aqui. Porque, afinal, isso daqui é um sonho pra mim. Então, é o que eu tô realizando. E, então, eu deixo essa frase aqui que eu gosto muito. Bom, aqui são as playlists que tem no meu canal, né? Que são dicas, tag, vlog, comprinhas de AI, unhas, tem tour. Eu falo um pouco também de faculdade, maquiagem, metas e favoritos. Então, eu deixo aqui as minhas playlists. Aqui, gente, eu não vou mostrar muito de perto, tá? Porque eu não quero muito que vocês leiam. Aqui é o minha senha e o meu e-mail do canal. Já aqui desse lado, é quando a gente vai fazer a capa pro nosso vídeo no canal ou quando vamos pôr imagens no meio do vídeo, coisas desse tipo. Então, a gente tem que saber o tamanho exato pra que caiba no meio daquele vídeo. Porque se a gente pôr uma imagem muito grande, vai ficar muito grande e vai ficar feio. Se a gente pôr uma imagem muito pequena, também vai ficar feio. Então, a gente tem que pôr o tamanho da imagem adequado. Então, a gente pode editar e aqui eu marco os pixels porque eu nunca lembro. Então, eu deixo aqui marcadinho pra mim sempre lembrar. Já aqui, começam os vídeos que eu marquei tudo aqui, os vídeos que eu tenho que gravar. E eu coloco aqui, eu posso mostrar pra vocês porque eu já fiz esses vídeos. Bom, tá vendo aqui, ó? Vídeos para gravar. Então, aqui eu começo colocando os vídeos que eu tenho que gravar. Aqui, no caso, eu já gravei. Então, quando eu gravo, eu coloco sempre esse ok aqui. E aí, eu vou colocando ok em todos os que eu já fiz. No caso, nessa página aqui, eu já fiz todos. Então, eu posso mostrar aí todos aqui. E todos que estão aqui, não tem problema de mostrar porque eu já lancei no canal pra vocês verem. Então, todos esses vídeos estão no canal. Tipo esse, ó. Pincéis da Macri Lens, suas funções, já está no canal. Já gravei, então, põe esse ok aqui. Enfim, aí eu vou colocando aqui, tá vendo? Vários vídeos que eu já fiz e que eu tenho que fazer, ó. Tá vendo? Aí, aqui tem mais. Olha o quanto de vídeo que eu tenho pra gravar pra vocês. Tá vendo? Tanto aqui, quanto aqui. Então, essa margem, gente, que eu não posso perder nunca. Porque se eu perder, eu vou ficar desorientada. Bom, aqui, nesse comecinho da agenda, eu deixo isso. Tudo sobre os vídeos que eu tenho que fazer no canal. Aqui, já na metade da agenda, tá vendo, ó. Depois de tudo, isso daqui de folha que eu deixei pros vídeos. Nessa folhinha que começa sobre o blog. Então, eu coloquei o blog, o nome do blog, né, que é Dani Barione. Deixarei tudo aqui na descrição dos vídeos, tá, gente? O meu blog e todas as minhas redes sociais. Bom, aqui eu deixo tudo do blog, todos os posts que eu tenho que fazer pra vocês. Então, aqui tem vários posts. E aqui é o mesmo esqueminha dos vídeos. Quando eu faço, ó, tá vendo? Eu ponho o ok aqui ao lado. Então, aqui tem vários posts pra fazer, tanto aqui, quanto aqui. Como o meu blog é novo, então, o que que acontece? Tem poucos posts que eu marquei aqui pra fazer. Ainda tô tendo ideias e vou marcando. Então, essa agenda tem que andar sempre comigo. Porque tudo que eu lembro, eu marco aqui na agendinha. Então, fica tudo aqui, tudo. Aí, depois disso, eu deixo marcadinho aqui, ó. A minha outra parte da agenda. Que, na verdade, começa aqui, ó. Quando eu tenho que fazer tags, quando eu tenho que dar dicas pra vocês dessas coisas. Como eu gravo com o meu celular, então não tem como eu ficar com o meu celular aqui na frente. Lendo e mostrando pra vocês. Então, o que que eu faço? Eu marco tudo na agendinha. Porque, como eu gravo com o meu celular, ele fica ali. E não tem como tá vendo nele. Então, eu deixo tudo marcadinho aqui. Todas as tags que eu tenho que fazer. As perguntas de tags. Por exemplo, essa tag. Tag 15 fatos sobre mim. Então, eu marquei todos 15 fatos sobre mim. Pra mim poder tá falando. Porque, na verdade, não vem tudo na cabeça, né, gente? Calma que a gente também é ser humano. Então, eu deixei tudo marcadinho aqui. Pra mim tá lembrando durante o vídeo. Então, aqui também tem mais. Tá vendo, ó. Tem tags. Tem, tipo... É... Que mais? Deixa eu ver aqui diferente. Tem favoritos de janeiro. Que eu vou marcando tudo. Que foi meu favorito. Eu marco aqui pra mim depois gravar. Metas. Minhas metas. Eu marquei tudo aqui. Deixei na agendinha. E é só isso, gente. Aqui no final da minha agendinha. Eu escrevi isso. Porque eu escrevi o Marcelo. Eu te amo, que é meu namorado, né? E eu achei muito bonitinho. Da forma que eu fiz aqui. Então, a minha agendinha é essa. E é dessa forma que eu organizo. A minha agenda do blog e do canal. Tá? Então, é dessa forma como eu mostrei pra vocês. Bom, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha aqui embaixo. De se inscrever no meu canal, porque você sempre vai estar recebendo vídeos à primeira mão. E me sigam lá no blog, porque eu faço bastante resenha. Deixo bastante coisas legais. E me seguem nas redes sociais, que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!